Música Muito bem, nós estamos aqui na aldeia Ilha Grande com a presença do vereador Adel Carneiro, o parlamentar que é um dos principais defensores da bandeira indígena do município de Querença. E nós viemos aqui prestigiar a primeira Copa Libertadores da aldeia Ilha Grande. Nós vamos conversar agora então com o vereador Adel Carneiro. Bom Adel, falando um pouco a respeito desse jogo, falando também é claro desse seu apoio para com as comunidades indígenas de Querença, para você como que é estar à frente, como que é participar, como que é contribuir com a melhoria de qualidade de vida para os povos indígenas? Em primeiro lugar uma satisfação imensa estar aqui na Ilha Grande, nesse grande evento. É uma preparação de dois anos praticamente com a comunidade, os Caiabi aqui da Ilha Grande. E com a presença também, com o apoio da Ana Ruth, né? E a gente fez uma comissão e vem trabalhando há dois anos, né? Tivemos apoio também do legislativo, né? E o executivo, né? É praticamente com quase 40 equipes, né? Então a gente fica muito contente, satisfeito, né? Valeu o esforço, todo mundo trabalhando. E o objetivo, graças a Deus, está sendo alcançado, né? É, o Nininho, ele é um grande parceiro, né? Um cara que me recebe muito bem lá em Cuiabá e tem nos ajudado muito, né? Tanto aqui na Ilha Grande, na Fucuri, Calapalo, né? Roça Mecanizada, né? Praca Solar, Bomba de Poço. Então o Nininho é um deputado que não tem hora para atender a gente, né? E ele é um grande parceiro, né? E quero continuar essa grande parceria por muito, muito tempo, né? E nós estamos juntos, né? Para trabalhar em prol desse grande deputado que chama Nininho. Então, a ideia surgiu assim, né? Muitas vezes a gente realiza um torneio só premiado com troféu, né? Aí veio coisa na minha cabeça. Não, eu vou fazer uma coisa diferente, premiar em dinheiro, né? Em dinheiro vivo. Então, isso atraiu muito o atleta, né? Então, a Prefeitura São Salpaceiro, né? O Prefeito Fernando e a Câmara dos Vereadores, né? Os vereadores estão sempre apoiando a gente nesses eventos grandes, né? Então, eu acho que você tendo um apoio desses políticos São muito bons demais para nós que querem realizar uma coisa grande assim Para os nossos povos, né? E estou até emocionado até agora com todos Eu nem esperava que ia acontecer Tanta gente chegasse, entendeu? Então, mas estou muito contente Tanta gente Legenda por Sônia Ruberti